Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês por que é tão complicado consertar esse tipo de painel, painel digital. E quando tem conserto, as pessoas cobram tão caro. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, então eu tô aqui com o painel do A-Factor 150. E ele tá com problema, ele não tá funcionando e tal. O rapaz bateu a moto e ele não funciona mais. Eu vou abrir ele aqui, pra vocês verem o que aconteceu, tá? Ele trincou a placa e estragou uns outros componentes. Mas o que eu preciso mostrar é porque é tão complicado consertar esse tipo de coisa. E quando tem conserto, geralmente as pessoas cobram um pouquinho mais caro. Então sai quase o preço de um painel novo. Às vezes não é nem viável consertar esse tipo de coisa, tá? Então eu vou remover os parafusos aqui. Deixei só três parafusos pra adiantar aqui o nosso trabalho. Desmontamos aqui, tá? A placa. Aqui a gente tem a placa do painel. Observem aqui, ó. Ela quebrou, tá? Essa placa. Vocês podem ver aqui que ela quebrou. E o que eu quero mostrar é porque é tão complicado, pessoal. Os componentes são muito pequenos, tá? Então vejam aqui que a gente tem esses resistores aqui, ó. São bem pequenos, difíceis de encontrar. Outro detalhe também, pra mim remover aqui esse display, pra poder restaurar essa placa, se fosse uma coisa que fosse consertar esse painel. Eu teria que soltar todos esses filamentos aqui, ó. De uma só vez. Eles que passam o sinal elétrico pro display. Pro display indicar pra gente as funções. Então eu teria que remover tudo isso, tá? Não seria uma coisa simples de se fazer. Além do que esse display é muito sensível. Então é fácil de eu estragar ele. Quando eu for remover é muito fácil de eu estragar ele de vez e perder até o display. É possível, tá, galera? Não tô falando que não é possível. É possível consertar. Só porque, como eu falei, às vezes sai mais caro. Ou boa parte do valor de um painel novo. Então nem é viável. Uma coisa também que não vai ser 100% garantido. Até porque é uma coisa recuperada, tá? Então às vezes é mais viável se colocar um painel novo. Lembrando que os componentes são bem pequenos. Veja essa resistência aqui, ó. A gente tem mais duas aqui e tal. Aqui do lado desses LEDs aqui, ó. Que me indicam ali neutro, farol alto, pisca e tal. Luz de injeção. A gente tem também alguns diodos. Algumas resistências, aliás. São bem pequenos. Então são difíceis de soldar na placa. São complicados de a gente se encontrar também aí no mercado. Por isso que se torna complicado com certeza esse tipo de coisa. E às vezes não é viável. Então é melhor você colocar um painel novo. Muita gente pode achar que, ah, mas é porque o mecânico tá explorando. Não vai colocar coisa nova, não quer passar trabalho. Galera, o negócio é o seguinte. Você coloca um painel desse recuperado na sua moto. Digamos que ele tenha algum outro componente que tá com problema. E por causa de um painel desse aqui, ó. Danificado, em curto. Você pode danificar todo o esquema elétrico da sua moto. Queimar, inclusive, a unidade de injeção, alguns sensores. Então, muitas vezes, cara, não é viável recuperar esse tipo de coisa, tá? Então, só lembrando, é possível recuperar. Fica bacana, às vezes fica bacana. Mas, como eu falei, vai dar muito trabalho. Porque eu tenho que remover tudo isso de uma vez só. Tenho que esquentar todos eles pra mim remover aqui esse display. Além do que, os componentes são bem pequenos. Pra mim poder trabalhar aí embaixo desse display aqui, ó. Porque a placa, como vocês podem ver, ela tá quebrada. Então, ela tem uma trinca que vem até que bem à frente aqui, ó. Queria só mostrar mesmo porque que é tão complicado consertar esse tipo de coisa. E, quando tem conserto, às vezes sai o preço de um painel novo. Beleza, galera? Então, é isso. Se você não tá no nosso canal do Telegram ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Corre lá, assim que terminar o vídeo, clica no link e vem fazer parte da nossa comunidade do Telegram. Beleza? E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau.